Foi agora que eu cheguei, dá licença Foi agora que eu cheguei, dá licença Vim de longe, muito longe, dá licença Plenta essa festa, licença Foi agora que eu cheguei, dá licença Foi agora que eu cheguei, dá licença Viva Nossa Senhora do Rosário Viva Nossa Senhora do Rosário Viva Nossa Senhora do Rosário Viva São Benedito, Santa Efigênia E por que que não viva? Viva todo mundo aqui nas pominas E por que que não viva? Viva Nossa Senhora é a nossa mãe Aqui viemos para louvar Nossa Senhora é a nossa mãe Aqui viemos para louvar Mas chegou a 13 de maio Chegou, filho do Rosário Chegou, oi a 13 de maio Chegou Mas chegou, oi a 13 de maio Chegou, os filho do Rosário Chegou, oi a 13 de maio Chegou Chegou, oi a 13 de maio 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 Chegou a sete de maio, chegou Chegou a sete de maio, chegou Chegou a sete de maio, chegou São Benedito, Santa Espigênia Também que eu aqui foi pra louvar São Benedito, Santa Espigênia E todo santo que está no altar Chegou a sete de maio, chegou Filho do Rosário, chegou A sete de maio, chegou Chegou a sete de maio, chegou Filho do Rosário, chegou A sete de maio, chegou Nossa Senhora é a nossa mãe Aqui mesmo, para louvor Nossa Senhora é a nossa mãe Aqui mesmo, para louvor Chegou a sete de maio, chegou Filho do Rosário, chegou A sete de maio, chegou Chegou a sete de maio, chegou Filho do Rosário, chegou A sete de maio, chegou Viva o nosso do Rosário Viva! Vim de longe, muito longe Nessa runga peleja Me louva Nossa Senhora Todo santo do altar Oi, me valei São Benedito e Senhora das Mercedes Só eu vim nesse ruzaro, mas eu vim, foi pelejar Oi, nego beijangó, resocai Jogo vai ver marê, eu sou pai e nós Agora abençoar, eu sou pai e nós Abençoa esse povo, eu sou pai e nós Há pouco de ruzar, eu sou pai e nós Esse povo daqui, eu sou pai e nós Vai que vem bestejar, eu sou pai e nós Vai que vem todo mundo, eu sou pai e nós Vai que vem mais alvar, eu sou pai e nós Ai meu chão merendê, eu sou pai e nós Senhora das Mercedes, eu sou pai e nós Senhora das Mercedes, eu sou pai e nós Minha chapa é pequena, eu sou pai e nós E aí, ô, alele, eu sou pai e nós Aê, ô, meu pai e nós Eu vou fazer a mão, eu sou pai e nós Abençoa esse povo, eu sou pai e nós Menino pequeno, eu sou pai e nós Vai segurar o que tem, eu sou pai e nós Hoje em uma sanguã, eu sou pai e nós Vai que vem mais cinquei, eu sou pai e nós Ai meu Deus, eu sou pai e nós Vamos de amor, eu sou pai e nós Hoje vamos alvar, eu sou pai e nós Mas eu louco, eu louco, eu louco Eu sou pai e nós Minha tata maria, eu sou pai e nós Hoje em Norda Jesus, eu sou pai e nós Nós viemos louvar, eu sou pai e nós Louva de seu vigueiro, eu sou pai e nós Pois me dá sua bênção, eu sou pai e nós Me deseja amor, eu sou pai e nós Mas que vem foi louvar, eu sou pai e nós Eu sou pai e nós, eu sou pai e nós Vamos lá de mamãe, eu sou pai e nós Vamos penecer, eu sou pai e nós Eu vou velho, eu vou velho, eu sou pai e nós Não dá velho, eu sou pai e nós Eu vou velho, eu vou velho, eu sou pai e nós Não dá velho, eu sou pai e nós Eu vou velho, eu vou velho, eu sou pai e nós Pois o tempo do cativeiro Eu vou velho, eu vou velho, eu sou pai e nós Pois o tempo do cativeiro Eu vou velho, eu vou velho, eu sou pai e nós No Navião Negreiro 剛剛ão de Legumei não tem saudade, hoje o tempo do caciveiro Legumei não tem saudade, hoje o tempo do caciveiro Legumei não tem saudade, hoje o tempo do caciveiro Na terra de Santa Cruz, Legumei não tem saudade, hoje o tempo do caciveiro Chegou bem no Canadá, foi no navio o negreiro Chegou bem no Canadá, foi no navio o negreiro Devolver não tem saudade, foi do tempo do cativeiro Devolver não tem saudade, foi do tempo do cativeiro Devolver não tem saudade, foi do navio negreiro Devolver não tem saudade, foi do navio negreiro Devolver não tem saudade, foi do tempo do cativeiro Meu velho não tem saudade Foi do tempo do cativeiro Meu velho não tem saudade Foi do mar meio negueiro E o velhão tem salva, foi do tempo do Brasileiro E o velhão tem salva, foi do tempo do Brasileiro Brasileiro